Este vídeo é um oferecimento de Tab Store, montando seu cosplay desde 2012 Vamos Beleza, estamos prontos de acabar isso daqui Planícias congeladas Que bala Corre um break aí Fica louco Sobe de novo Olha, que tri Agora estou com dez coração Maldito Ah, quem estava na loja era qual era a bela Está ligado? Maldito Vem cá Maldito Vai morrer fácil também Ah, maldito Ah, maldito Vou morrer Eu vou morrer primeiro Eu vou morrer antes Ah Faca, bota a faca Não, tu morreu antes que eu Ah, estou roxando demais, cara Maia não vai descer Se não descer Essas bolhas O que que é isso? O que que é isso? Ah, congelar o teu Dá uma rueda, dá uma rueda Agora riu Agora riu E agora riu Irrescível Mas vamos embora Hop, hop, hop Dói Tá louco Que azar, mano Caralho, vai Uff Maldito Desculpa pelo silêncio Eu não sei comentar Nesta fubreca Eu não sei comentar nesta fubreca Mas... Eu não quero falar bosta aqui Uff Deixa eu pegar o aspirador Certo, velho Se estou sendo desformado em... Ah, Dorg Ah, recebo pelo com as moedas, velho Haha Whisky 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 Dorg, velho Encara, 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 velho Sai daqui Da puta Morre, 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 morre Olha eu Maldito Não responde tanto aí eu queria poder fazer isso com as nuvens aqui seja Elvis essa parte foi um sufoco essa foi a fase do gelo até o próximo vídeo